Sábado de sol, a família toda está aqui em Barcelona e a gente veio ver o Hospital São Paulo. É um recinto modernista, dizem que é maravilhoso, vamos lá conferir com a gente. Esse hospital foi construído por um banqueiro, quando ele morreu ele deixou 30 milhões de euros para construir aqui. Então, caro, né, para fazer isso. Quero explorar o mesmo tempo. E agora? Agora eu durmo e o Vinícius acorda assim, né, vem uma coisa assim, uau, muito legal. É uma passagem subterrânea porque quando os mortos morrem com uma contaminação, passam por aqui de baixo para ir até a saída, para poder levar até o cemitério para poder enterrar e não ser mais contaminado. Para as pessoas que estão doentes não ficarem mais contaminadas aqui no... É... Hospital. Hospital, sabe? Era um hospital, agora é um museu. Era um hospital, agora é um museu. ugh. A gente está indo pra Sagrada Família! Então a gente espera lá! Pronto, essa aqui é bem vindo da Sagrada Família. Eu acho que se tivesse chamado o Debrecht eu teria acabado essa obra. Essa aqui é a Marta, nossa guia. Hoje a Sagrada Família está sendo construída muito mais rápido do que antes, principalmente porque eles recebem as visitas de 4 milhões de pessoas por ano. E todos esses ingressos são usados na reforma da obra. Agora a gente vai ver uma maquete de como vai ser a Sagrada Família o final, quando estiver terminado tudo. Da maquete, a parte gris é a parte construída. A parte laranja é tudo o que ainda deve construir. Nossa! Está faltando a quarta parte. Gente, está bom assim, olha. Está imensa! Música Ontem foi o dia de São Valentim. E a gente ficou se perguntando se eles comemoravam o dia dos namorados e tal. E agora a nossa guia está explicando que o padroeiro da cidade é São Jorge. E São Jorge, quando matou o dragão e tirou a faca, o sangue se transformou em uma rosa. O São Jorge oferece a princesa como símbolo da morte. Então aqui, dia de São Jorge, 23 de abril, a festividade da rosa é unida. A tradição é que as mulheres oferecem lida aos homens, e os homens rodam as mulheres. Então meio que esse dia é comemorado o romantismo, toda essa parada e tal. Música Essa aqui é a fachada da morte. A fachada de trás é a fachada do nascimento. Então aqui está representado em algumas cenas a trajetória de Jesus antes dele morrer. A fachada do nascimento é cheia de detalhes, muitas flores, muitos frutos. E é porque é o nascimento, então cheio de vida. E essa fachada da morte é um pouco mais simples e sóbria por conta da morte. Quando a gente saiu para ver a morte de Cristo na fachada, na frente eu fui olhar umas florzinhas que gosto muito delas, de flores. E aí, para minha surpresa, toda a lateral da igreja são com ervas. Alecrim, tomilho, limão. Não, sério, cheiro muito bom. Música Então termina aqui o passeio da Sagrada Família. Vale muito a pena. Todo mundo que vem para Barcelona tem que vir conhecer. Tchau. Um beijo. Um graças. Um tchau. adopting flowers. Um tchau. Um tchau. Um tchau. Alzado vermelas. Pulação com lençó ano verniz,